Tá lindo, meu Deus, só mudou Hoje nós vivemos de trap Faço esses versos, mas nem eu também faço show Tudo faz parte do plano Minha vida é tipo isso, sou rock Ouço falarem que esforço, venço o talento Gosto desse argumento Eu nunca quis ser melhor que ninguém Apenas tive um comprometimento Era impossível, meu bem, mas eu tento Gravo a ponta do PC da teto Canto bonito com o drip da moda E se não tiver na moda, eu invento Lupa nós que o preto é mais difícil Que o N da cor fala que é maluquice Vou lançar a obra e comprar um edifício Cê não me pega na bala é difícil Pô, fala mal que eu respondo com music Tudo que vai e volta é lei da física O que te atrasa é a porrada do teu vício E de ter tudo na mão é muito fácil Sempre que eu passo de menor Tão me ouvindo e falando Caralho, mas eu amassou Hoje ela vem e me procura falando R.D. Cê tá rindo, meu Deus, só mudou Hoje nós vivemos de trap Faço esses versos, mas nem eu também faço show Tudo faz parte do plano Minha vida é tipo isso, sou rock Ouço falarem que esforço, venço o talento Gosto desse argumento Eu nunca quis ser melhor que ninguém Apenas tive um comprometimento Era impossível, meu bem, mas eu tento Grava ponto do PC na teta Canto bonito com o drip da moda E se não tiver na moda eu invento Tudo pra nós que o preto é mais difícil Que o N da cor fala que é maluquice Vou lançar a obra e comprar um edifício Cê não me pega na bala é difícil Pô, fala mal que eu respondo com music Tudo que vai e volta é lei da física O que te atrasa é a porrada do teu vício E de ter tudo na mão é muito fácil Sempre que eu passo de menor Tô me ouvindo e falando caralho Mas joa amassou Hoje ela vem e me procura falando RD, cê tá lindo, meu Deus, cê mudou Hoje nós vivem de tempo Minha vida é tipo isso, sou rock Ouço falarem que esforço, venço o talento Gosto desse argumento Eu nunca quis ser melhor que ninguém Apenas tive um comprometimento Era impossível, meu bem, mas eu tento Grava ponto do PC na teta Canto bonito com o drip da moda E se não tiver na moda eu invento Tudo pra nós que o preto é mais difícil Coen é da cor, fala que é maluquice Vou lançar obra e comprar um é difícil Cê não me pega na bala é difícil Pô, fala mal que eu respondo com music Tudo que vai e volta é lei da física O que te atrasa é a porrada do teu vício E de ter tudo na mão é muito fácil Sempre que eu passo de menor Tô me ouvindo e falando caralho Mas joa amassou Hoje ela vem e me procura falando RD, cê tá lindo, meu Deus, cê mudou Minha vida é tipo isso, sou rock Ouço falarem que esforço, venço o talento Gosto desse argumento Eu nunca quis ser melhor que ninguém Apenas tive um comprometimento Era impossível, meu bem, mas eu tento Grava ponto do PC da teta Canto bonito com o drip da moda E se não tiver na moda eu invento Tudo pra nós que o preto é mais difícil Coen é da cor, fala que é maluquice Vou lançar obra e comprar um é difícil Cê não me pega na bala é difícil Pô, fala mal que eu respondo com music Tudo que vai e volta é lei da física O que te atrasa é a porrada do teu vício E de ter tudo na mão é muito fácil Sempre que eu passo de menor Tô me ouvindo e falando Caralho, mas eu amassou Hoje ela vem e me procura, fala o dou Hoje nós vivem de trap Faço esses versos, mas nele também faço show Tudo faz parte do plano Minha vida é tipo isso, sou rock Ouço falarem que esforço, venço o talento Gosto desse argumento Eu nunca quis ser melhor que ninguém Apenas tive um comprometimento Era impossível, meu bem, mas eu tento Grava ponto do PC da teta Canto bonito com o drip da moda E se não tiver na moda eu invento Tudo pra nós que o preto é mais difícil Coina é da cor, fala que é maluquice Vou lançar a obra e comprar um edifício Cê não me pega na bala é difícil Pô, fala mal que eu respondo com music Tudo que vai e volta é lei da física O que te atrasa é a porrada do teu vício E de ter tudo na mão é muito fácil Sempre que eu passo de menor Tô me ouvindo e falando Caralho, mas eu amassou Hoje ela vem e me procura falando R.D. Cê tá lindo, meu Deus, cê mudou Hoje nós vivem de trap Faço esses versos, mas nele também faço show Tudo faz parte do plano Minha vida é tipo isso, sou rock Ouço falarem que o esforço vence o talento Gosto desse argumento Eu nunca quis ser melhor que ninguém Apenas tive um comprometimento Era impossível, meu bem, mas eu tento Gravo a ponto do PC da teta Canto bonito com o drip da moda E se não tiver na moda eu invento Tudo pra nós que o preto é mais difícil Coina é da cor, fala que é maluquice Vou lançar a obra e comprar um edifício Cê não me pega na bala é difícil Pra falar mal que eu respondo com music Tudo que vai e volta é a lei da física O que te atrasa é a porrada do teu vício E de ter tudo na mão muito forte Sempre que eu passo de menor Tô me ouvindo e falando Caralho, mas eu amassou Hoje ela vem e me procura falando R.D. Cê tá lindo, meu Deus, cê mudou Falando caralho, mas eu amassou Hoje ela vem e me procura falando R.D. Cê tá lindo, meu Deus, cê mudou Hoje nós vivem de trap Faço esses versos, mas nele também faço show Tudo faz parte do plano Minha vida é tipo isso, sou rock Ouço falarem que o esforço vence o talento Gosto desse argumento Eu nunca quis ser melhor que ninguém Apenas tive um comprometimento Era impossível, meu bem, mas eu tento Gravo a ponta do PC da teta Canto bonito com o drip da moda E se não tiver na moda eu invento Tudo pra nós que o preto é mais difícil Que o N da cor fala que é maluquice Vou lançar a obra e comprar um edifício Cê não me pega na bala é difícil Pra falar mal que eu respondo com music Tudo que vai e volta é a lei da física O que te atrasa é a porrada do teu vício E de ter tudo na mão é muito fácil Sempre que eu passo de menor Tô me ouvindo e falando caralho Mas já amassou Hoje ela vive de trap Faço esses versos, mas nele também faço show Tudo faz parte do plano Minha vida é tipo isso, sou rock Ouço falarem que o esforço vence o talento Gosto desse argumento Eu nunca quis ser melhor que ninguém Apenas tive um comprometimento Era impossível, meu bem, mas eu tento Gravo a ponta do PC da teta Canto bonito com o drip da moda E se não tiver na moda eu invento Tudo pra nós que o preto é mais difícil Coen é da cor, fala que é maluquice Vou lançar a obra e comprar um edifício Cê não me pega na bala é difícil Pra falar mal que eu respondo com music Tudo que vai e volta é a lei da física O que te atrasa é a porrada do teu vício E de ter tudo na mão é muito fácil Sempre que eu passo de menor Tô me ouvindo e falando caralho Mas já amassou Hoje ela vem e me procura falando R.D. Cê tá lindo, meu Deus, cê mudou Hoje nós vivemos, vive de trap Faço esses versos, mas nele também faço show Tudo faz parte do plano Minha vida é tipo isso Sou rocker Ouço falarem que o esforço vence o talento Gosto desse argumento Eu nunca quis ser melhor que ninguém Apenas tive um comprometimento Era impossível, meu bem, mas eu tento Gravo a ponta do PC da teta Canto bonito com o drip da moda E se não tiver na moda eu invento Tudo pra nós que o preto é mais difícil Coen é da cor, fala que é maluquice Vou lançar a obra e comprar um edifício Cê não me pega na bala é difícil Pra falar mal que eu respondo com music Tudo que vai e volta é a lei da física O que te atrasa é a porrada do teu vício E de ter tudo na mão muito forte Sempre que eu passo de menor Tô me ouvindo e falando Caralho, mas joa amassou Hoje ela vem e me procura falando RD, cê tá lindo, meu Deus, cê mudou Hoje nós vivemos de trap Faço esses versos, mas nele também faço show Tudo faz parte do plano Minha vida é tipo isso Sou rocker